Penso que essa questão neste momento está ultrapassada. As notícias que acabei de receber são as de que feita a votação final global pela Assembleia da República em plenário, que já está marcada a reunião para a votação final e que marcada essa reunião para a semana que vem, depois é a publicação no Diário da Assembleia da República, há de ser, depende de haver ou não reclamações, se não houver reclamações, no final da semana que vem, mais tardar, no começo da semana seguinte, estarei-me lá. E, portanto, o final da semana que vem é daqui a uma semana, dia 16, se não é dia 16, é dia 19. É evidente que não é indiferente por uma razão muito simples, porque pode ou não coincidir com eu estar no estrangeiro e ser difícil promulgar o CT, ter pelo menos um tempo para receber o diploma, para o analisar e para tomar essa decisão. Mas, se não é no próprio dia, é logo que eu esteja em condições de tomar a decisão. Para mim, não é uma questão de dizer, preciso ou não, tem que ter texto. E, depois do texto, é que formulo a minha decisão, e não será muito tempo depois, como vos digo, recebo a 16, pode ser nesse fim de semana, é natural que seja, recebo a 19, será um ou dois dias depois.